Opa, vamos conversar aqui um VTuber pobre que hoje trago para vocês um vídeo de compilado, são alguns vídeos memes que são tirados do Tik Tok, que são vídeos interessantes, espero que vocês gostem, se puder se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e assista o vídeo até o final para estar apoiando esse canalzinho, compartilhe nos grupos e redes sociais, então vamos começar. Eu gosto disso, por que eu não sou fã dele? Seis dedos, eu não tinha reparado a primeira vez, agora reparei, tem seis dedos. Como que conseguiu fazer isso? Não sei. Ah, agora é um vídeo de cachorro. Não, olha o que que é o mais doido, tipo, você pensa assim, ah, o cachorro vai fazer um pouquinho disso, isso. Não, ele fica, tipo, diretão fazendo isso, o vídeo inteiro fazendo isso. Ele anda de skate e fica de pé, empurra com a pata. Ele faz, tipo, até uma manobra que ele vê, ele pega e gira em cima do skate, quer ver? Ele vai fazer isso de novo. Ai, cadê? Olha lá, ele corre, o skate sobe. Não, ele não girou, cara. Ai, eu queria ele girar. Isso aí é uma plantação de cana, do que que pareça. Eles giram a palha em volta dela e plantam ela num pedacinho assim na terra, mergulhando na lama. O que o cara fez? Colocou um pedaço de comida na ponta do arame, pro cachorro emagrecer. Ah, mano, isso aí é filha da mãe. Não é possível, mano. O cachorro vai rebolando. Muito bem que ele tá bem obeso mesmo. Isso aí, tipo, eu não lembro o nome dela. Eu sei que, tipo, ela tem um canal. Acho que ela é meio que uma modelo. E ela fez meio que um vídeo, tipo, editado. O cara fazendo uma espécie de panqueca ali na chapa. Ela pedindo e o cara chocando. Ela desistiu. Isso daí é tipo aqueles vídeos de fruta chinesa, sabe? Só que eu reparei uma coisa que ninguém reparou nesse vídeo. Sabe o que que eu reparei? Olha só, ele mostrando a fruta. Deixei em câmera lenta pra vocês. Olha lá, ó. Ele derruba o celular na água. Ah, e ele continuou o vídeo. Olha a montagem que os caras fazem. Tem que ter muita... Nossa, o que que o cara tem na cabeça fazer essa montagem, mano? Não é possível. Não, mano. Tem até de loli, mano. Qual que é o próximo? Gato, filhote andando em... Em moto. Hum... Sempre que eu vou buscar a treina, é isso? Votei no Bolsonaro, mas agora até eu tô fazendo o L. Picanha 29,90. Caraca, tá mais barato que a minha cidade. Costelinha, num preço normal. Caramba, é muito barato. Não sei como. Hum... Ah, não. Bem na hora, cortou o vídeo. Ó, quando você, tipo... Quando o cara tá te falando, você tá... Concordando com ele. Você nem sabe o que ele tá falando, mas você tá concordando. Gato beijando. Gato mandando beijo. Como que conseguiu fazer isso? Não sei. Como que ensinou? O cara vai cortar madeira. Ah, não, mano. Não corta assim, velho. Isso aí é muito perigoso. Ah... O cara quebrou o celular. Que isso? Que isso? Não entendi. Caiu alguma coisa no óleo? Ah, top 15, mas não entendi aquele. Ah, a galera tá, tipo, tentando fazer umas paradas nada a ver na cozinha. Perigoso, mano. Nossa, o cara fritou ovo. Virou um ovo. Nossa senhora. Olha que virou. Esse ruim de cozinha, até eu sou melhor que ele. O que aconteceu ali? Ela tá procurando alguma coisa no fogo. Ah, o bolo ficou tanto tempo ali queimado que virou uma... Aqueles brasa de toco de madeira. Ou a máquina de arroz. Como que conseguiu fazer isso? Não entendi também. Macarrão. Ele colocou macarrão instantâneo na panela de pressão. Por que que ele fez isso? Ah, foi tudo nele. Não entendi também qual que é a lógica disso. Bolinho. Aqueles pastéis chinês. Gyoza. O que que ela tá fazendo com a seringa? Não entendi isso também. Massa, massa. Nossa. Ele tentou fazer uma massa ali de... Grudenta. Vai virar o quê? Vai virar nada. Um pão de queijo. Virou um pão de queijo. E aí? Não entendi esses vídeos, não. Tipo, na cozinha. Se a pessoa é ruim na cozinha. Que o cara... Ah, não. O cara colocou óleo de carro. Pra fazer comida. Ué. Não entendi a lógica. Ah, uma criança que foi fazer. Entendi agora. Ah, agora entendi. Um caldo, uma sopa. Não entendi o que que tem a ver isso. Tem um monte de coisa no fundo. Que que aquilo? Acho que é o bolinho. Ah, acho que é o bolinho. Que na verdade você tem que fritar ele, não. Colocar no caldo. Entendi por que que ela fez isso também. Nossa, a panela que quebrou. Era de porcelana, eu acho. O que ela tá fazendo ali? Não sei. Foi colocar direto no fogo? Acho que ela tentou colocar naqueles fogos industriais. Fogo forte demais. Que isso? Queimou. Ah, caranguijo. Ficou tanto tempo na panela que virou carvão. Caramba. O que que é esse salário de fruta? Acho que é aquela salário de fruta gelatina, né? É, parece. Parece que ficou muito tempo seco. Quebrou. A cara do menino. Que isso? Acho que é detergente. Panela, detergente. Não entendi. Que isso? Ah. Mexendo com o hachi, o negócio. Que aquilo? Como assim? Um ovo? Acabou o ovo, hein? O que ela tá fazendo? Tô tentando entender. Tô entendendo. Ah, não. Que é meu último ovo, né? Pegou com a boca. Não entendi o último também. O macaco se assustou. Galinha ganhou um tapa do gato. Levou um chute de um outro macaco. Um gato. O cachorro te olhando de canto. Famoso. Esse também. Macaco curioso. O cachorro se assustou com o lagarto. O cachorro gordo se escorregando. É tipo uns vídeos muito curtinhos e rápidos. Você tem que tipo... Nossa. Ganhada aquele de uma cara do outro. Nossa. Que gato gordo. Caiu ainda. O tanto cachorro gordo que tá rolando. Na neve. Nossa, eles são gordos mesmo. Tipo, eles têm problema respiratório. Eu acho até difícil respirar. E são gordos, obesos. Ah. Esse aí eu lembro desse. Com aquele meme. Esse meme já tá antigo já também, não. Nesse desenho aí. Ah. O cachorro não tá se mexendo. Na verdade, ele tá se mexendo sim, hein. Ele tá se fazendo. Tipo, deve ser aqueles cachorros da China. Porque... Se fosse do Brasil, ele não ia deixar ser carregado desse jeito, não. Che, é o caramelo. Não deixa ser carregado desse jeito, não, mano. Que isso. É o car... Nossa. Já tem até uma inchada ali do lado. Uma pá. E ele vai cavar. O cachorro levanta. E ele sai correndo assustado. Ah, essa também é famosa. Reparou um negócio. O que vocês repararam? Eu vou fazer em câmera lenta de novo pra vocês repararem. Vocês não repararam, né? Vou deixar. Olha, quer ver? Dá um zoom aqui pra vocês verem, ó. Na hora que sobe, cai o celular dela no chão. Que dó. E eu sei, tipo, eu sigo ela. Ela é engraçada pra caramba. Ela faz vários vídeos. Eu vou trazer depois pra vocês aqui um... Um compilado dos vídeos dela. Por que o povo coreano não... Eu faço ela. Ah, tá a mulher falando. Rato. Ué, que... Que o cara... O rato tá fazendo isso? Ele ficou tordoado. Ele parou um pouquinho. Nada a ver, mano. Ixi. Eu acho que ele tá machucado. Por que ele tá fazendo isso? Ou ele tá envenenado. Nossa. Acho que deram alguma coisa pra ele. Ele ficou envenenado, viu? É, isso aí é maldade com o bicho. Vamos denunciar esses vídeos do TikTok. Bane eles. Ah, o garoto ligeiro. Eu reparei. Gato cantando. Ah, isso aí vai dar ruim pro meu canal. Vou perder o canal desse jeito. Qual que é o próximo? Ah, o molequinho ensinando uma... E o adulto vai tentar fazer nada a ver, mano. Tipo, é meio que uma técnica, né? De que você faz ali com o dedo no nariz. Ao contrário, só isso. Grande coisa. Ah, e quem que é o próximo? Ah, não acredito que ele ia fazer isso. Uh, eu pensei que ele ia fazer outra coisa, hein? Sorte. É. Se não fosse reciclagem, tem mais sentido. Mas... Caralho. Tentar roubar com shorts, mano. Que merda. Colocou na boca o negócio. O que é pra caramba? Ah, é por que fazer isso? Pior que parece brasileiro. Ah, esse aí também é um... É um dos vídeos de umas meninas que fazem no TikTok. Que eu acho que ela é chinesa. E ela faz esses vídeos aí todos os dias. E ela é... Tipo, não mostra o rosto nem nada. Tem vários chineses que estão fazendo vídeos assim no TikTok. E é engraçado que tipo, eles mostram a vida deles e tal. Tem uns que é bem falso mesmo, sabe? Tipo, a pessoa é rica, daí ela se faz de pobre. E tem umas historinhas também que eles fazem assim... Em idioma chinês. A loja a gente não entende nada. Mas só de ver os vídeos, a gente acha bem interessante e criativo. E são bem engraçados também às vezes. Essa aí praticamente ela faz os vídeos basicamente iguais. Todos são iguais. Ela acordando, ela indo ao mercado, comprando a comida. E fazendo ali a comida dela no estilo chinês, né? É bem criativo, bem diferente, né? E bonito até de ver, sabe? A cultura de outros países. Nesses vídeos, normalmente, são bem ditados, são bem feitos, tá? Eles, normalmente, eu acho que a maioria não é pobre. Eles se fazem pobre. Raramente tem uns vídeos que são verdadeiros. Acho que a maioria, tipo, é meio montagem mesmo, assim. Pra dar likes mesmo. E eu não sei se ela é pobre mesmo ou se faz de pobre. Mas tem gente dizendo nos comentários dos vídeos que é um guri. Eu acho que não é um guri, sabe? Não acho não. Acho que é uma menina mesmo. Ali ela fez, acho que, meio que uma panqueca, uma sopa, um caldo de abóbora... Não, de repolho roxo. Colocou uns ovos de codorna, uns macarrões instantâneos ali. Aqueles macarrões, tipo, você coloca água e vira, tipo, um negócio bem feito, sabe? Esses aí estão... Eu acho que é um macarrão lançamento. Eu acho que... É, tipo, esses aí, tipo, coreanos, sabe? Esse macarrão coreano. Aí vem um saquinho que você coloca água e ele esquenta pra caramba. Ele cozinha todo o macarrão dentro. Tipo, vem um prato feito praticamente, cheio de legumes e carne dentro. E vem com os molhos e tudo. Esse tipo de prato coreano tá vindo agora no Brasil. Bem barato até. Esses aí eu comprei um muito barato. Esse aí eu não tenho certeza do preço dele no Brasil. Deve ser uns 30 reais. E vamos ver esse... Olha a mira do cara. Acertou a cabeça da pessoa ali. Ah, tá. Esse aí, tipo, o cara ali tá mostrando uma dica ali. Pra que serve essa porte do... Do martelo. Além de tirar o prego, também serve pra colocar o prego. Ah, o som do pica-pau real, sim. Os animais fazem isso. Igual do desenho animado. Um vídeo que ficou famoso aí no TikTok também, né? Ele fazendo um sonzinho do pica-pau do desenho animado. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, esse aí é uma brasileira que tá fazendo cosplay de Ania. Só que o que eu não gosto do cosplay do Brasil, sabe por quê? Porque os caras não sabem fazer cosplay. Eles compram. Cosplay, na verdade, você faz. Você não compra. Então, no Brasil é tudo errado, mano. É tudo o contrário do que é realidade. Os caras querem fazer umas coisas nada a ver. Se nem uma mulher que ela tá falando... Ela faz vários vídeos assim, gente. Não se preocupe, porque ela... Ela não foi morre de verdade. Esse cachorro faz isso, mas ele não morre de forte, não. Ele só assusta. Esse é o padre que foi... Eu não sei. Eu não entendi como que apareceu do nada um papagaio ali. Não sei se é um papagaio ou uma maricata. Ele tá... Ela tá querendo tomar um gole do vinho e ele não deixou. É, ficou famoso também esse vídeo também aí nesses dias. Mas... Mas... Ele até foi, tipo... Tentou subir no padre. Tipo... Cara, isso me lembra muito piratas, mano. Por que será, não? Ah, por que será? Bom, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um compilado bem rapidinho aqui de cheat post. Bem razoável aqui do TikTok. Sem muito vídeos pesados. Mas espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos depois, tá, gente? De outros... De outros TikTokers aí. E vou editar pra vocês, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.